Segundo inúmeros relatos de pessoas pelo mundo e também de místicos, existem muitos mistérios no interior dos espelhos, podendo ser até portais para outro mundo. Portanto, cuidado ao olhar para um espelho, principalmente à noite e em lugares solitários. Você nunca poderá saber o que irá ver, ou o que poderá acontecer. Eu moro em Ilhéus, Bahia. Eu moro aqui já faz 5 anos, na mesma casa e no mesmo quarto, apesar de já ter tentado trocar de quarto com a minha irmã. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar no que eu tenho para contar, mas mesmo assim eu vou contar. O meu quarto é normal, tem um gaveteiro com um espelho em cima, uma cama, uma estante de livros e roupas espalhadas por todo lado. O espelho, que foi comprado na mesma época que a casa foi comprada, fica de frente para a estante de livros e do lado da minha cama. Sempre que eu chegava da escola, eu era sempre a primeira a chegar em casa, e eu jogava todo o meu material no quarto, ia preparar algum lanche para comer e ia ver TV. Um dia, como sempre, eu cheguei em casa, joguei os livros na minha cama e quando eu olhei no espelho, eu juro pelos meus parentes mortos e pelos que ainda pelos que não estão muito bem, e eu vi algo atrás de mim. Quando eu falo algo, eu quero dizer alguém. Eu me lembro de ter ficado bem assustada e ter virado para ver quem era e, feito na maioria das histórias, não tinha ninguém lá. Quando a minha irmã chegou em casa eu contei para ela sobre o que eu tinha visto e ela falou algo do tipo Eu sabia que você ia pirar de vez algum dia. Eu tentei esquecer aquilo tudo e segui a vida fingindo que nada tinha acontecido. Eu já tinha esquecido de tudo no dia seguinte quando eu cheguei em casa. Mas quando eu entrei no quarto estava com aquela sensação de que tinha alguém me olhando e quando eu olhei no espelho, lá estava de novo. Depois de dar uma olhada rápida eu soltei um grito e virei, mas não tinha ninguém lá de novo. Mas pelo tempo que eu olhei, deu para perceber que era uma mulher, e só aparecia no espelho. Eu ainda não sei quantos anos ela tem ou de que época ela é ou nada assim. Tudo o que eu sei é que de vez em quando, quando eu estou no meu quarto, eu vejo uma mulher na frente da prateleira de livros, que só aparece no espelho. Eu tentei muitas vezes mostrar para minha irmã, mas ela nunca aparece quando a minha irmã está lá. Agora minha família sempre faz piada comigo falando que eu vejo fantasmas e gente morta. Eu já estou acostumada com ela agora, sempre me observando do espelho, sempre sem falar nada e quase não se mexendo. Eu não sei o que está acontecendo e eu gostaria muito que alguém me esclarecesse ou me desse uma ideia do que pode ser isso tudo. Muito obrigada por ler a minha história. Mesmo estando em um local deserto com o silêncio da noite, devemos sempre estar alertas, porque mesmo com a aparente solidão, podemos estar sendo observados, e o resultado pode não ser muito agradável. Foi no final da década de 70, durante uma madrugada gélida, fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo, e me marcou muito. Na época eu era funcionário do estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira. Numa dessas noites, um colega que havia terminado sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando retornei já era madrugada alta, e fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim as duas áreas, o estacionamento, só onde eu estava, e uma outra utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo, assim, quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava no outro lado e vice-versa. Então entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída, senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Estranhei a companhia, pelo certo não deveria haver ninguém na área desativada pelo horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminui a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber o de quem se tratava. Quando estanquei a passada o hélio estancou também do outro lado. Reiniciei a andar, mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento o tapume sofria uma falha de continuidade. Casualmente nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa, e ali certamente eu veria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos ou nos aproximando da luz, percebi de relance, e eu não voltava a cabeça diretamente, apenas espiava, pois o hélio tinha o cuidado de caminhar dois passos atrás, ou seja, nunca ficamos lado a lado, pois parecia me espreitar, que não eram pés humanos e sim patas de um animal canino. Estranhei o comportamento daquele bicho, parecia racional demais, não se apresentava em mim à frente nunca, caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado onde existia o vão no tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando o hélio surgir. A primeira coisa que vi realmente foram dois olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham na noite, mas aqueles o brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande sem ser descomunal, e os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro, parecia adivinhar meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, zoom 5 metros, e mesmo com o vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento ele não o fez, e continuou me escoltando-o sempre alguns passos atrás, e quando eu olhava em sua direção eu ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do meu local de trabalho não tive coragem de olhar para trás, pois só sentia eu ainda seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso, e lembrei que naquelas cercanias não havia residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região. De onde teria surgido e o que na verdade seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante que me acompanhou e me observou por todo o meu trajeto? Sei que jamais saberei, mas aprendi que neste mundo nunca realmente estamos sós. Em muitas situações pelo mundo, ocorrem relatos de pessoas que dizem ver um sinistro vulto negro e com uma capa, sendo que às vezes segurando algo parecendo uma foice. Esses relatos ocorrem no mundo todo desde época antigas até os dias atuais. Seria esse misterioso vulto ao morte o com intenção de levar alguém para o além? O relato a seguir é sobre esse intrigante e misterioso avistamento. Igual 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 igual. O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois disto ter ocorrido, para minha surpresa pude obter relatos de pessoas que em situações semelhantes também presenciaram tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que chegava em casa depois da escola eu corria para ver a minha avó que morava conosco em nossa casa. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó que já estava deitada, e fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era bem tarde, passava das 23 horas hs, fazia muito frio e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando sentia algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando, então automaticamente sem pensar olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador, era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho esta imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça como se isso tivesse acabado de acontecer neste exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama com as mãos apoiadas na cama, nos observando e quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono, me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto que ficava ao lado, deitei em minha cama, porém não consegui dormir, me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação e só. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono, por volta das seis horas, despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã incumbida de tal tarefa diária, fora levar o café da manhã com os remédios de minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó, havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém, e este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada, voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período ela se recuperou bem e voltou para casa. Muitos anos depois ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida, mas sempre que me lembro dela inevitavelmente me vem à memória esta aterradora e macabra história que sempre me deixa muito reflexivo e assustado. Será que aquela criatura que eu via aos pés da cama da minha avó era a morte ou querendo levá-la? Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido três vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais duas amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava volta em um lago que tinha lá no meio da floresta, e dava volta nele, levando-o para o outro lado do lago, mas nós não tivemos a oportunidade de explorar ela direito. Durante um dos nossos recreios, nós três decidimos que já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, era nossa última chance de ver onde a trilha que dava volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Ignorando eles nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá. Todas elas falaram que não, olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica, então seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia parar em uma espécie de playground. Tinha um balanço, uma gangorra, um gira-gira e uma rede que subia até uma plataforma. Nós bagunçamos por lá um pouco e tiramos fotos uma das outras. Todas nós subimos na plataforma e tiramos algumas fotos de lá de cima, e depois eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima, se ela estava com dificuldade para descer, porque não queria pisar em nenhuma teia de aranha. Enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro eu ouvi, passos na floresta. Dois passos então parava, então mais dois e então parava de novo. Depois a Jéssica ouviu. Nós falamos para Janaína descer mais depressa. Ela desceu e então veio para junto de nós. Nós ficamos paradas em silêncio por algum tempo, então nós ouvimos de novo. Dois passos e silêncio. Eu estava me virando tentando ver de onde vinha, porque parecia estar tão perto, mas não tinha nada lá, nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim já tinha sido aventura demais para um dia, mas a Janaína e a Jéssica estavam se sentindo aventureiras. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que as pessoas já estavam voltando para o almoço. Eu falei para elas que talvez devíamos voltar para o almoço também e eu já estava começando a me sentir um pouco e pânico, mas as duas queriam continuar. Nós encontramos uma outra trilha que entrava em uma outra parte da floresta e para mais longe do acampamento e nós começamos a seguir ela. Eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. Quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar uma pilha de sacos de lixo preto empilhados em um lado da trilha. Nós fizemos algumas piadinhas bestas e rimos um pouco nervosas, enquanto contornávamos eles e continuávamos seguindo a trilha. Nós chegamos em uma pequena clareira, e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinham três grandes gaiolas na forma de uma meia bola. É o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas olhando para aquilo, e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para Janaína e para Jéssica para a gente voltar para o acampamento. Elas finalmente cederam e viramos para voltar para a trilha. Quando estávamos saindo da clareira nós passamos por uma árvore que tinha chamado a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. Dessa vez eu senti uma vontade incontrolável de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. Eu me arrependo até hoje de ter olhado, porque eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele estava vestindo uma blusa vermelha e jeans azul escuro. Ele tinha o cabelo bem curto e estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei eu tenho alguma coisa ali em cima. Ela respondeu eu acho melhor a gente ir embora daqui. Então nós corremos feito três condenadas e chegamos no lago já sem fôlego nenhum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam. Eu fui na frente, não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa, e nos levou para mais longe ainda do acampamento, para ir bem, não tínhamos ideia para onde estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. Depois de um tempo de nos aprofundar cada vez mais na floresta, nós começamos a ouvir risadas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Nós estávamos bem longe, estávamos andando já fazia um bom tempo na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria. E era risada de crianças, não de adolescentes. Finalmente a Janaína e a Jéssica decidiram que ia ser melhor se voltássemos para o acampamento para o almoço. Eu fiquei tão aliviada de sair da floresta. Eu não falei para elas o que eu tinha visto na árvore até um bom tempo depois. E muito depois, meses depois, eu conversei com a Jéssica sobre as risadas que nós ouvimos e nós decidimos que realmente deve haver alguma coisa misteriosa do outro lado do lago daquele acampamento. Era uma sexta-feira e todos estavam ansiosos para sair da escola. Ninguém estava ouvindo os professores, afinal era sexta-feira. No segundo que o sinal bateu, todos voaram de dentro da escola e se mandaram para aproveitar o final de semana. A nossa cidade é relativamente pequena, e foi fundada entre 1880 e 1890, não lembro direito. Na região da cidade tem um lago. Em uma sexta-feira à noite, em uma cidade pequena como a nossa, adolescentes ficam entediados facilmente. Claro, você pode assistir TV e sentar por aí, mas isso se torna cansativo facilmente. Então, desesperados para nos livrarmos de uma prisão entediante, os meus amigos e eu decidimos nos aventurar na noite. Nós fomos em praticamente todos os lugares da cidade que se dá para ir. Então decidimos ir para a floresta na parte sul do lago, um lugar que todos subconscientemente evitavam ir. Como ninguém do nosso grupo tinha ido para lá pensamos ou é, a gente não tem nada melhor para fazer. Nós pegamos o carro do irmão mais velho de um cara do nosso grupo e fomos para lá. Nós paramos o carro no começo da trilha que levava para o lago e seguimos o resto do caminho a pé. Era uma trilha estreita, que entrava e saia da floresta. Era uma noite quente com uma brisa gostosa assoprando o seu rosto, lembrando que o verão já estava chegando. Nós andamos e andamos e chegamos em uma ponte. Essa ponte era bem nova. Nós paramos nela e começamos a jogar pedras e madeira na água, e ficamos falando sobre a escola e outras coisas. Nós estávamos lá conversando quando alguém notou que perto da ponte tinha uma pequena velha doca, mas não era simplesmente velha, era muito velha. Os pregos eram tão velhos que a ferrugem transformou eles em pequenos palitinhos. Também tinha uma árvore do lado dele, e os galhos se entortavam e quase encostavam na água. Alguns galhos chegavam até o final da doca. Todos nós estávamos olhando para a água na beirada da doca e notamos bolhas subindo para a superfície. No começo não demos muita atenção para isso, imaginando que podia ser algum sapo. Mas então as bolhas foram ficando cada vez maiores e foram subindo cada vez mais rápido. Nós estávamos com os olhos grudados naquilo, nunca tínhamos visto algo assim. Estava bem interessante, até que nós vimos o que estava fazendo aquilo. O tempo que nós levamos para sair correndo e entrar na floresta foi o tempo que o tive para dar uma olhada naquilo. Tinha uma aparência humana, a pele estava grudada nos ossos. Os olhos foram algo que não dá para esquecer facilmente, eram saltados para fora do rosto como se aquilo tivesse levado uma paulada na cabeça. Não tinha vida nenhuma neles. Quando nós já estávamos quase fora do campo de visão eu vi uma coisa que me fez a minha espinha gelar. Uma mão saiu da água e se apoiou no chão da doca, como se estivesse puxando algo. Quando chegamos no carro nos jogamos dentro dele. Já estávamos mais calmo lá dentro e começamos a rir da cara apavorada um do outro. De repente uma pedra um pouco menor que uma bola de tênis atravessou a janela. A risada deu lugar aos berros e o carro disparou. Eu estava no banco de trás com outro cara, e no chão, atrás do banco do motorista, estava aquela pedra molhada e cheia de musgo. Nós nunca mais voltamos lá.